No capítulo 49, sexta-feira 21 de junho, Joaquim repreende Filipe e Rita. Vani acaba com a discussão entre César e Jaqueline. Madureira questiona Camelo sobre as más companhias de Graveto. Graveto devolve a moto de Kleber. Felipe tenta se explicar para Joaquim. Camelo e Nanda procuram Mari. Maggie briga com Beto. Tadeu descobre uma pista de Isaura. Marco confirma que a placa anotada por Peixoto é da moto de Kleber. Madureira reata com Carla. Jaqueline não aceita que César a mantenha afastada de Milena. Marco conversa com Carla sobre Kleber. Graveto compra a moto de Kleber. Camelo garante a Daniel que Kleber não está envolvido com bandidos. Peixoto filma a moto de Kleber com bandidos. Martinha cobra a ajuda de Felipe. Milena vai à casa de Jaqueline. Marco encontra o dinheiro da venda da moto na mochila de Kleber e o leva preso. Milena vai à casa de Mochila. Milena vai à casa de Mochila. Milena vai à casa de Mochila. Milena vai à casa de Mochila.